Olá pessoal, vamos começar o vídeo aqui de novo pessoal, como sempre eu falo para vocês pessoal, por isso que eu não atendo ligação pessoal por causa disso porque bem na hora que eu estou mais precisando do celular para me estar atendendo o pessoal, fazendo gravação aí a pessoa vai e me liga, corta a gravação no meio pessoal, agora aqui mesmo, eu estava gravando aqui, já estava quase no finalzinho aqui da gravação dessas plantas aqui, que é das adenos girafas, as 35 adenos girafas que eu vou ter disponível aí eu estava já aqui no finalzinho pessoal, alguém me ligou aqui, aí a sorte que o celular me avisou que ia ser cortada a filmagem mas aí eu acabei não conseguindo apertar em cima rápido, aí ele desligou, então vamos começar esse vídeo aqui de novo começar de novo não pessoal, vamos praticamente fazer o final do vídeo, final do vídeo das adenos girafinhas então, mas na verdade só era para estar mostrando mesmo essas plantas aqui, então agora aqui eu vou começar aqui com a data a data de hoje é quinta-feira né, quinta-feira dia 10 de março de 2022 às 13h40 né, aí não tem problema porque eu não vou editar o vídeo né, eu não vou remontar o vídeo, tipo colocar o começo dele e agora esse final aqui então eu vou postar em duas partes, aí na hora que você, se esse aqui for primeiro, você já assiste primeiro já sabendo que teve o começo né, que era dessas plantas aqui ó pessoal, que eu estava disponibilizando para vocês ok, vamos filmar aqui, como eu estava falando aqui, essa daqui é adênio, quer dizer, essa daqui é a filha da tigre né, filha da tigre aqui, porque eu tenho duas, duas, a filha 1 e a filha 2, veja aqui a outra aqui, né, as duas top veja essa daqui, ela dá num botão topíssimo, muito grande, muito bonita, veja aí, ela é de 4 para 5 camadas eu acho, essa daqui já é menos camada, e aqui uma outra planta topíssima que eu tenho aqui no meu garne que abriu aqui, lembrando pessoal, essas plantas aqui não estão disponíveis, não estão à venda que eu ainda estou fazendo cruzamento delas e ainda vou fazer enxerto, essa daqui mesmo pessoal eu pretendo estar fazendo algumas polinizações com o poli dela e tirando o poli de outro e passando essa daqui para a gente tirar essa qualidade aqui de coloração, essa qualidade de pétala aqui diferenciada né, listradas ok, aí pessoal, agora vamos para a minha famosíssima, que adora florir pessoal, veja aí a minha LM5 pessoal, LM5, veja aí, vocês não vão conseguir ver a cor bem certinha dela aqui agora por causa da claridade, vou colocar ela mais aqui no chão para nós ver a cor escura dela LM5 pessoal, uva negra, minha uva negra, veja aí, topíssima, muito boa de floração veja aí, 3 galhos, praticamente os 3 galhos do enxerto todos floridos pessoal essa daqui eu não vou estar vendendo não pessoal, essa aqui é a minha matriz que eu vou estar deixando eu estou aproveitando pessoal, todas essas flores aqui para estar fazendo polinização em outras plantas então, já fica a dica aí para vocês pessoal, quando eu estiver disponibilizando a semente para vocês você já fica sabendo que a semente vai ter genética dessa planta aqui, LM5, uva negra e vai ter também a genética da L25, que é essa daqui pessoal, que é essa daqui ó, essa L25 eu também estou usando as flores dela para me estar disponibilizando algumas das minhas flores aqui que em breve eu terei sementes, ok, fica a dica aí para vocês então, essa daqui não está à venda pessoal, essa LM5 aqui não está à venda mas porém, essa aqui vai estar à venda pessoal, veja aqui esse enxerto vai estar à venda veja que eu tirei praticamente todas, aqui é onde eu cortei todas as flores daqui e fiz uma polinização nas outras plantas que eu tenho aqui ok, para estar oferecendo semente para vocês no futuro, ok veja aqui o outro, esse vai estar disponível pessoal, esse vai estar disponível da LM5, uva negra esse aqui também é um outro enxerto também que vai estar disponível veja aqui, cortei todas as flores aqui ó, para estar polinizando em outras plantas em outras plantas, né, polinizando em outras flores tem alguns botõezinhos aqui, logo, logo quando ele abrir eu vou passar o polio em outras flores veja aí, esses dois aqui vão estar disponíveis para vocês aí, ok agora aqui, vou mostrar aqui essa belezura pessoal, também que abriu aqui no meu garden eu ainda vou estar dando um nome para ela, essa daqui é uma amarela o celular não está querendo focar, veja aí, é uma amarela que ela ainda está abrindo, veja aqui é uma amarela de três camadas, topíssima também, é um enxerto aqui, né, mas em breve estarei fazendo mais enxerto delas dela pessoal, que eu tenho matriz aqui dessa planta aqui, ok só que eu ainda não dei o nome para ela, ok e agora essa daqui pessoal, uma das minhas famosas que é a pink borda veja aí a pink borda abriu há poucos dias, então ela não está 100% com a coloração certinha pessoal ela fica nesse estilo aqui, ó, tá vendo essa daqui abriu há pouco dia, então não está bem certinha a coloração rosa então essa é a minha pink borda esse aqui foi um dos enxertos que eu estava até fazendo o teste pessoal aqui eu ia fazer aqui eu ia colocar as três bordas, né, aqui eu ia colocar a minha a minha yellow borda, não, pink yellow acho que é a pink yellow que eu falei e é, é a yellow pink, né, que ela tem a pink, a borda ela é uma amarela da borda rosa e ia colocar também a minha black borda, né, que aí ia ficar todas as as flores de borda, tipo aqui, da borda rosa, né, da borda da borda rosa, da borda preta, né, e a amarela da borda rosa daí eu ia colocar aqui as três bordas aqui, ó só que praticamente só pegou a a a pink borda só foi pego a pink borda aqui que pegou nesse enxerto, mas em breve eu estarei fazendo outros enxertos, ok aqui pessoal uma outra belezura que eu também nunca mostrei pra vocês aqui essa daqui é a Daniel Mônica veja aí, topíssima os botões dela é botões escuro bem top e agora aqui vamos mostrar, pessoal a floração topíssima que eu mostrei pra vocês esse dia pra trás aí mas não deu pra me mostrar 100% a floração da minha 4K Buke veja aí a 4K Buke, como que ela abre veja aí, 4K Buke ela é de três camadas 4K Buke veja aí, ela começou a abrir hoje aqui e veja aqui aquela flor que eu mostrei pra vocês há um tempo atrás veja aí o tamanho da flora veja como aqui tá bem abertona veja aí bem top essa floração da 4K Buke e agora aqui pessoal, a floração da Buke da Paixão veja aí, esse aqui é um enxerto que eu mostrei pra vocês há uns vídeos atrás aqui agora só tá faltando eu terminar de colocar a Buke de Vespa e a Buke de Sangue aqui nesse enxerto porque os outros já tá praticamente aqui todos ok? agora aqui pessoal, eu vou ter essa aqui que vai estar disponível essa aqui é a L25 esse enxerto aqui vai estar disponível quem tiver interesse lembrando pessoal, esses enxertos de um galho só nesse estilo aqui eu vou estar vendendo a 100 reais cada um fala oi aí pro pessoal Mirella oi pessoal é fala oi, hoje eu fui pra escola, tranquila é fala tchau tchau pessoal abraço a abraço e tchau então pessoal, vamos continuar o vídeo aqui pra não encerrar então eu vou ter essa disponível ela vai estar no valor de 100 reais pessoal quem tiver interesse nessa L25 vou ter essa outra aqui também L25 topíssima vou tirar todas essas flores aqui pra planilizar também vai estar disponível e essa daqui é a minha belezura não vai estar disponível essa daqui a minha belezura da Buke não, Buke não pessoal explosão de sangue né Mirella explosão de sangue é, errei tudo essa aqui é a minha explosão de sangue pessoal veja aí, topíssima ela sentiu um pouco porque hoje eu não molhei elas pessoal aí eu cheguei agora agora nesse horário aqui pra fazer a filmagem e elas estavam ali no privado da cobertura então elas sentiram a falta d'água porque ela tá acostumada é, receber água todo dia e eu não dei água pra elas todo dia é, não dei água pra elas hoje ok? vamos encerrar o vídeo aqui pessoal é, beijos, beijos abraços, abraços fiquem com Deus e até o próximo vídeo pessoal fui pessoal tchau tchau tchau